Joana Albuquerque ataques a Zena Pacheco e André Brantes reage, foste-a à gala da TV e ninguém te ligou. Ponto e vírgula Joana Albuquerque reagiu a um comentário de um seguidor com ataques a Zena Pacheco. Quem não demorou a partir em defesa na vencedora do Big Brother, a revolução foi André Brantes. Ponto e vírgula Joana Albuquerque reagiu a um comentário que afirma que andou a levar na cena o Big Brother. Perdão ajudem-me que ele está-me a confundir com a Zena e o Abrantes eu sou uma mulher de respeito, respondeu a Beta de Crescais. Ponto e vírgula André Brantes não demorou a reagir. A mensagem é para ti. Não coloques ao barulho quem não é chamado. Só mostras o baixo nível que tens, começou por escrever. Ponto e vírgula Por isso é que as pessoas só se afastam de ti como quando foste à gala da TV e ninguém te ligou nenhuma e ainda foste convidada a abandonar do recinto. És o teu próprio inimigo, acrescentou. E aí Obrigado.